Música Preview 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 Aí Welcome back to VNews. 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 A gente não tinha conhecido como se ativar no S.A. Então, não era como se ativar no S.A. Depois de ter sido ativar no S.A. A gente já tinha conhecido como se ativar no S.A. Mas não era como se ativar no S.A. E aí, o que você tinha conhecido como se ativar no S.A. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. imínia O que é isso? E aí, o que é isso? Não, 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 não. Não sei se você gostou, não sei se você gostou, não sei se você gostou. Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,